Para o terraço! Que ideia genial! Você segura a porta e eu peço ajuda! Socorro! Socorro! Por favor! Socorro! Ai, não! Socorro! Socorro! Ai, meu Deus! Socorro! Ele vai ser comido vivo! Ele está sendo devorado vivo! O carro está morrendo! Ninguém aparece! As pessoas são tão insensíveis! Eita! Põe essa causa de novo e corre! Feito dois! Pede um pé! Desenfestado! Parece que eles se amarraram na sua cuequinha! Aqui! Beleza! Agora a gente pula aqui! Nada disso! Não! De jeito nenhum! Você assurtou! Demorou! Depois diz aí como foi com esses Tocorro super doidos! Vai morrer como herói! O que você achou? Gravou bem a saída, hein, gurê? Me deixei em paz! Já vi que alguém está de bom humor de novo. Fujam! Emburra em bolsos! Cuidado! Fujam! Sai! 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 Ali! Ali! Acho que uma calça ia cair muito bem em você agora. Agora... Chispa! Achava que você era do tipo que curte tanguinha, mas é bacana a samba-canção. Eu, eu não uso cueca, sacou? Eu não tenho essa modéstia. Dê licença, dá licença. Desculpa, você tá escutando ele, né? Você escuta ele falando? Cacar, cacar. Cacar, cacar, cacar. Que gracinha. Você é uma gracinha? Eles não me entendem, guri. Ah, já sei, sou eu. Foi aquela coisa que eu botei no meu nariz. Não, não é isso que vocês estão pensando, não. Foi um gás. Foi um gás que eu cheirei. Foi sem querer, eu cheirei aquele gás. Corta logo esse papo de gás. Senão os homens te dão uma passagem só de ida pro xilindro. Vambora. Ninguém tá escutando ele, guri. É novidade pra mim também, guri. Ele tá falando. Eu falo o tempo todo, mas só entendo em pica-pica. Dá um carinho, um beijinho, me cutuca, uma longeira. Mas ninguém escuta. Tá ouvindo ele falar. Tá ouvindo ele conversar. O que você ainda não entendeu, guri? Você é o único que me escuta. Parece coisa do destino. Que mané destino? Então por que você tava no apartamento? É a casa do meu pai, ué. É por isso que eu tava lá. Por que você tava lá? É filho do Harry? Como sabe o nome dele? Em caso de perda, devolver para Harry Goodman. Você é o parceiro pokémon dele? Tá afim de um café? É, eu tô afim de um café. Isso é... É, vamo tomar um café. É. Chega aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.